Olá galerinha, eu sou a Vitória e estou aqui com a minha irmã Oi galerinha, eu sou o João Espírito e hoje a gente vai jogar KKCD com a minha irmã Yeah! Vamos jogar KKCD né irmã? Sim! Então bora lá galerinha! Você vai deixar o like e se inscreva no canal do canal Yeah! Dá o like aí na joinha em E aperta o botão do inscrito no canal Bora lá! Tô no sol, tô na vinheta! Olha o meu luxo! Não, galera! Galerinha, eu vou ficar na minha casa Ai, tá bom! Ai! Prova, tu tá rápido! Uuuuuh! Eu fui gritando! Uuuuuh! Eu te dei um susto! Eu te dei um susto! Pessoal, eu tô com 5.765 de dinheiro, tá juntando? Pra comprar uma casa aqui de... De... deixa eu ver... Desculpa pessoal! Eu só esperei! De... Quatro... De quatro... De quatro milhões de reais! Eu tô juntando essas moedinhas aqui! Daí eu vou ganhar ela! Ela é de três moedas! Duas moedas! Eu quero muito essa casa! Mas eu não tenho essa casa, galerinha! Porque eu quero muito ganhar essa casa! Ela tá... Ela tá juntando... Ela tá juntando as moedinhas dela! Cadê você, irmão? Eu tô! Eu tô! Eu tô! Eu tô! Calma aí pessoal! Calma aí pessoal! Eu tô aqui! Eu tô aqui! Eu tô aqui! Vai lá entrar na sua casa! Bonita! Calma aí! Ah! Vocês estão na minha casa! E olha aí! Eu tô aí ainda! Tá! Vamos lá pro robozão! É! Vamos lá pro robozão! Mas eu vou chegar primeiro! Eu já cheguei! Eu vou lá! Já sei! Depois vamos tentar subir o robozão! Ah! Legal! Minha galerinha! Então! Vamos lá pessoal! Depois! A gente vai jogar um modo aqui! Vai jogar o modo daquele do pet ou daquele lá do irmão? Eu vou jogar o do pet! E você irmão? Eu vou jogar o pet! Eu já fui! Eu vou me dar o seu pet! Eu já fui! Eu já fui! Vou jogar o pet! Eu vou jogar o pet! Não garante não! E também! Ei! Vamos! Vamos fazer o seu pet! Vamos! Leve! 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 Eu vi! Deixa uma boa! Você consegue subir aí em cima! Eu sou um heronho! Você! Minguém me pega pro sol! Ah tá bom... Eu sou um... Eu sou um leonho! É só mulher aranha, mulher aranha É o pé de berço, olha Um, dois, seis, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, dois, três, sete, oito, nove, dez Será que eu ganhei? Será que eu ganhei? Ganhei, galerinha, ganhei Ah, pessoal, eu perdi Galerinha, eu queria ganhar, eu queria ser muito boa e não deu certo Aqui, ganhei Ah, galerinha, eu ganhei Eu vou ganhar já Vamos ganhar, eu vou ganhar já É esse aqui, ó Ah, não, é muito difícil É legal É o roxinho Hum Olha um É o roxinho Hum, eu vou ter que cortar tudo, galera Eu vou pedir que o roxinho que tá aqui Aí Eu a perdi Eu apertei Galerinha, em todos Em todos Em todos Em todos Tá, perdi, galera Todo mundo perdeu Coim, coim, coim Eu ganhei 200 de ouro E agora eu tô com 6.200 de ouro Mas eu gosto muito dinheiro Mas eu vou ganhar muito dinheiro Vou ficar rica, pessoal E você ganhou seu dinheiro? É É um tubarão Ah, um tubarão é difícil, pessoal Acho não A gente tem que ir A gente pode pegar o alô Só que não é o alô Errado Hum A mãe Eu peguei o rabo É um tubarão É um tubarão É um tubarão É um tubarão Será que você ganhou? Quer ver? Você ganhou Ah Você ganhou Hum Você tá quase comigo, Gabriel Você tá com o que eu fiz Eu fiz aqui Ah Quase que eu posso ganhar Eu vou me dar o seu badge Pararam Reventa Me dar o seu badge Olha, vem Olha, vem Olha, vem Olha, vem Olha Isso aqui Ah Muito difícil Caramba Não pode pegar o errado Não pode pegar o preço 10 7 10 Há Ai Tem 4 14 Não Não, não é 14 20 20 Olha garotinha, ela ganhou esse número Tadinha É porque ela não está clicando Eu acho que não é que está Não Tadinha Eu vou mandar beijo para ela Mandei beijo Mandei beijo Mandei beijo Esse pet zumbi aqui que eu não conheço Eu não conheço esse pet zumbi Eu nunca conheço esse pet zumbi Agora é longinho esse pet É longinho? É É Acho que não Acho que não Antes da cidade Normalmente se eu não Não quero assistir A fotinha era toda travada Era tudo travada Agora está tudo normal aqui Tudo rodanezinho Tudo rodanezinho Só o celular Só o celular da pessoa que está lento Aí fica travando o celular Ó João, vamos sair Bora Agora Agora bora tentar subir em cima do robotão galera Bora galera Eu não sei Ele não tem Mãe Eu saí também Eu vou sair Eu vou sair Mas eu vou sair Cê sabe esse pet aqui que eu estou usando? Então Então eu ganhei ele hoje Eu fiz ele no seu Eu fiz ele no seu Porque quando foi ontem Aí ontem eu não conseguia vir Porque Sabe por quê? Porque Naquele dia que eu ganhei o pet Eu fiquei vendo os vídeos Pra mim Pra mim Pra mim Ele mais rápido Mas aí Daí quando Tava o tempo todo Ele mais rápido Aí eu tive O 75 da noite Aí eu fiquei esperando Aí eu fiquei o seguinte Quando eu sei que eu ia abrir Eu estava lá Aí Aí eu não consegui, faltava 7 minutos Daí, hoje eu não consegui abrir Porque quando você vai mais tempo Estando abriendo o vídeo Aí demora mais de 7, 8 minutos Para abrir o seu pet Entendeu? Então agora eu vou pegar o super pulo Para as notícias do seu novo Eu estou me arrumando Para que eu não fique feio Está, está para você arrumar Eu vou te arrumar mais um beijo Mulherinha Nada, mulherinha Vou me arrumar Vou pegar esse cabelo Brindado Você é... Sou brindado O meu irmão Acabou uma coisa que eu não sei falar Uma palavra que eu não sei o nome A boca do meu cabelo Toda a minha casa vai chorar Mas eu vou trocar em uma roupa, né? Melhor, na roupa É, se você quiser troca, né? Não, vou Se você quiser troca, né? Eu vou trocar o cabelo Eu vou cobrar a roupa Está bonito Agora sim Olha, sim Só que não está bonito Não, não Ah, não Vou trocar o sapatinho Vou trocar o sapatinho Ai, que mais Agora, rainha Eu estou indo, hein? Eu estou indo, hein? Eu sou... A renda do Papai Noel Eu sou a renda do Papai Noel A renda do Papai Noel, hein, galerinha? Você vai se alvar, hein? É bonito É bonito, né? Opa, galerinha É, gente, o casinho que eu tenho Oi, gente Eu comprei uma asinha Pra mim Eu consegui Olha, galerinha Minha asinha Olha Olha, galerinha Minha asinha Bonita Vitória Sabe no que eu tinha que a gente cortou uma menina? E ela estava com Aquelas minhas É... É... Olha, gente Eu consegui subir Sim, tô voltando Má, gente Má, gente Ô, galerinha Agora vamos pular Tchau, galerinha Um beijo Tchau, galerinha Tchau Obrigado.